Fala pessoal, estou desenhando para vocês mais um vídeo Começando mais uma série aqui, né? Tem uma sovó aqui, viu que tem uma casinha aqui no segundo vídeo Vamos lá Minera Eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, beleza? Eu vou fazer umas tochas Vou pegar madeira Vou fazer uma... Vou pegar quatro... Ah não, já tem machado Vou tirar essas pedras aqui, né? Será que está noite? Está noite Vou tentar pegar essas madeiras aqui do lado Vou baixar aqui Vou pegar madeira, madeira Pronto Vou pegar uma aqui para a nossa casa Quando eu vou fazer uma fornalha e tudo, eu volto, beleza? Então já volto Voltei pessoal, já fiz algumas tochas aqui Vou pegar uma tocha aqui, eu vou cariar para vocês aqui ver Opa, achamos um carvão pessoal, boa Muito bom o carvão Dá XP para a gente também Dá XP E aí colocando Calvando Eu chamo nenhum, dois ferros pelo menos na pessoa Para a gente fazer uma espada de ferro Ah, eu chamo ferro Nossa, vários ferros a gente chama Dá para fazer uma picareta ou uma espada Deixa eu ver Deixa eu ver Aí já dá para fazer um peitoral, mano Fazer um peitoral Deixa eu ver Eu vou subir aqui Que nem perigoso Quase morri Agora que quebrei Que nem perigoso 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 Então beleza Então falou Tchau Tchau